My name is blurry, face and I care what you think My name is blurry, face and I care what you think E fala aí, guys! Beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês Mano, e hoje já estamos aqui no H1Z1 Vamos cair aqui já para mostrar a vocês o novo HUD e o novo paraquedas Que a gente já está com ele aqui em mãos, mano Vamos tentar fazer uma gameplay com esse HUD aí, mano Para ver se consegue sair alguma coisa para a gente E já estamos caindo aqui nesse suicídio, cara, no F2 O F2 que está muito conhecido agora, né, mano? Muita gente está caindo nesse F2 aí, por quê? Não sei, mano, não sei informar Eu já caí aqui algumas vezes, mas agora virou o ponte da treta, né, mano? E todo mundo está caindo aqui no F2 E já tem como? Já tem aquela dozinha aqui para ajudar a gente, mano Porque, tipo, uma doze nesse negócio de galpão é muito bom, velho É a mesma coisa que você ganhar o jogo Porque assim que você pega uma doze aqui, papai É só correr para o abraço Beleza, vamos vir aqui e ver se a gente consegue achar O carro que fica ali atrás O Jeep é 10 mil vezes melhor do que a Pampa, né, mano? Opa, já tem o nosso coletinho que sabe, hein, velho Mano, estou achando muito tranquilo aqui, velho Deixa eu dar uma voltinha ali no posto Opa, já tem um cinzinha aqui perdido no abismo, olha lá Ainda consegui errar o primeiro tiro, mano Coitado do cinzinha, não tinha helmet, cara Chega a dar pena, né, velho? Mas fazer o quê, mano? Vamos embora, a vida que segue, né, velho? Também comecei assim, levei muita bala na cara Está tudo fechado, mano, não tem ninguém Dá uma voltinha na igreja aqui para ver Opa, tem um carro de polícia ali Provavelmente tem cara dentro dessa casa, mano Vou pegar esse carro da polícia e vou sair vazado Aí bati, perdi a... Ai, 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 socorro Socorro, ainda bem que ele errou tudo, mano Ele errou tudo Tomou uma Duas, três Aí morreu, pai Ai, morreu, eu não tinha nem como fazer nada, né, velho? Dia de ter player, mano Os lobis não estão iniciando mais com cem, cento e cinquenta Mas vida que segue Vamos pro próximo aí Pra ver se a gente consegue pelo menos dez kills nessa partida E claro, tentar ganhar, né, mano? Mesmo se a gente não ganhar, eu vou postar Só pra vocês verem a gameplay com essa rude nova aqui Vamos dar uma voltinha ali perto de Ranchito, mano Pra ver se a gente consegue achar cara, né, velho? Tem quarenta e dois caras vivos e a gente só matou dois carinhas, mano Eu não vou entrar em Ranchito, mano, sério Eu não tô afim de entrar em Ranchito e perder minha gameplay Também faz tempo, guys, que eu não tô jogando Não sei se vocês estão acompanhando aí Mas eu tô entrando pouco No H111 Entrei só pra ver os hoodies mesmo Tem um carro da polícia aqui, mano Não sei se tem cara, velho Mas eu vou pegar Só vim pra mostrar o rude mesmo, na verdade, mano Porque muita gente na hora que eu postei o vídeo lá dos hoodies Desacreditou, né? O pessoal dizendo que eu tava divulgando boatos falsos Que eu não sabia se era certeza Tá aí, ó Tô usando aqui o rude de boa E vamos que vamos, mano Mano, eu queria pedir pra vocês que já chegou até aqui Que deixasse o like Não esquece de deixar o like Porque, mano, quando você deixa o like O YouTube entende que você gosta desse vídeo, mano Que você gosta desse canal Então, ele automaticamente manda as notificações para você, entendeu? Muita gente tá reclamando Nexus, eu ativo o sininho Mas não tá chegando notificação de vídeo Então, mano, é justamente por isso Não adianta mais a gente assinar o... Ativar o sininho E não deixar os likes no vídeo, mano Porque o YouTube vai entender que você não gostou do vídeo, velho O botão do like, ele tá lá pra mostrar que você... Opa! Ah, tá nadindo, meu Deus Ah, fiquei com medo, mano Teve que ir de 12 mesmo, porque... Cinzinha quando acerta essa rachada de MP7 Jesus amado Sai da frente, mano Aí, mano, como eu tava dizendo O botão gostei Ele já serve pra isso, né, velho Já tem o nome, botão gostei Então, se você aperta, é porque você gosta, mano Eu já, sinceramente, vou abrir o coração pra vocês Não tem mais nada que eu fazer Nesse H11 Vamos lá ver se a gente Opa, 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 tem cara ali Opa, passamos por esse carro da polícia e não vimos, mano Aí ele vai vir Vai tomar Cadê o cara? Vou jogar uma granada aqui Mas essa granada foi muito longe, velho Não tem nada a ver Opa, tomou Conseguimos aí 4 kills Faltando 16 caras Parabéns, hein A gente conseguiu achar muito cara nessa partida, né, mano Mas, enfim, mano É muito difícil manter essa rotina E, tipo, vocês Tem que me ajudar, tá ligado? Eu posso estar cansado como for, velho Mas se eu ver que a galera tá curtindo muito meus vídeos Que tá indo pra frente, mano É, a gente arruma forças de onde não tem, tá ligado? Pra, pra postar vídeo O cara tem 3 coletezinhos aqui, mano Esse aí tava desesperado, hein, velho Beleza, temos 4 kills aqui 16 caras views Eu não sei se eu vou contar essa partida, mano Acho que eu vou cortar, né, velho Porque ninguém merece ficar rodando de mapa Eu vou deixar... Opa Não, é não Achei que eu tinha visto um cara de motinha Mas foi só miragem, mano É a vontade de achar a cara que tá demais, né, velho Deixa eu só dar uma voltinha aqui pro ranchito, mano Pela saída Porque aqui a gente tá na beirinha do gás, né Então muito possivelmente vai sair cara de dentro da cidade Pra tentar ir pra safe, mano E é nessa hora que eu vou tentar pegar os caras, né Eu não vou dar certeza Eu vou tentar pegar os caras na saída do gás Opa, já vi uma pompinha vindo aqui Quem conhece sabe, né Quem conhece sabe Ai, meu Deus Acho que ia bater uma felicidade, mano Pior seria se eu morri pra ela, velho Vamos com tudo ali em cima da pompinha, mano Eu adoro pompinha Pompinha é o melhor carro do jogo, mano Pros outros, né Pra mim, não Olha lá, que delícia Só vem um cabeção assim do lado de fora Olha o cabeção do cara Olha como vai Olha como vai Tomou capa Tomou helmet, né Tomou helmet Caramba, velho Não acerto mais Ferrou Errei tudo, mano Tentar ir atrás dele Mas demorei demais Já era pra mim ter ido Pro carro, mano Deixei ele Opa, dropou Será que foi ele, mano? É, foi ele Tava sem helmet, hein Então foi ele Eu não sei porque o cara dropou assim na doida, velho Galera ainda não tá manjando do joguinho, velho E eu não sei Ah, agora eu já achei Outra pompinha, meu parceiro Outra pompinha é pra deixar o cara feliz, né Tomou helmet e tomou outro E ele tava de sniper, mano Eu acho que foi sniper, velho Esse tiro aí foi absurdo Vamos lá catar o sniper dele Pra ver se a gente consegue dar tiro nos caras de sniper, né, mano Esse carro da polícia aqui Tá melhor, né, mano O meu tava muito acabado Tô vendo um carro ali O cara tá luteando o airdrop, mano Cadê? Bota a cabecinha, fera Será que ele já me viu, mano? Não é possível, velho Acertei no pezinho dele Tirou só o coleta E agora ele vai correr, mano Ele vai correr muito Ai, dropou Como eu não matei esse cara Ai Tô sem capa, meu Deus Me ajuda Beleza Ai, Jesus Como é que eu perdi esse capa, mano Deixa eu me rilar aqui atrás da pedra Espero que o cara não venha atrás de mim, mano Se ele vier, ferrou, velho E eu acho que ele vem, mano Acho que já é outro Tão trocando ali em cima Eu vou tentar chegar por trás Pra ver se eu consigo dar uma snipada Ninha alguém ali Ah, na hora que eu fui chegar Ele já entrou no carro Eu escutei ele entrando no carro Vamos só dar uma voltinha por aqui, mano Tamo com 7 kills já Acho que dá pra fechar tranquilo As 10 se a gente chegar na final Ai Ai, ai Ai Nossa, velho O cara tá osso ali, hein, velho Meu ping tá oscilando demais, galera Não sei se vocês tão vendo aí Uma hora ele fica amarelo Outra hora fica branco E tá osso Eu tô sentindo meio lagado Opa, opa Olha como vai Dá uma batidão nele aqui Pra ver se ele sai da motinha Ai, vai dropar Não dropou, velho Errei tudo Vamos tentar ir atrás dele aqui, mano Não podemos perder essas kills Porque essas kills são ouro, né, velho Cadê ele, mano? Ai, meu parceiro Ai, meu parceiro Deu o Wind Foi mal, meu parceiro Eu roxei de 12 Mas realmente A gente tá precisando muito Dessas kills, velho Tem um carinha Opa Tem uma drop caindo ali Vou lá Só pra pegar um colete 2 Mano Esse menor do crime Tá matando geral aí, hein, velho Mas beleza Vamos embora aqui E se a gente consegue achar alguém, mano Tô vendo um cara aqui na pedra Mas eu tô na safe Eu tô não Deixa eu só vir aqui Tentar sair das Do gás, mano Pra vir aqui pra safe Só dar uma olhadinha aqui Pra pegar esse spotzinho aqui, mano Ele vai ter que sair da pedra Porque o gás vai engolir ele Ou não, né Deixa eu ver Ah, não, mano Tem um cara aqui nas minhas costas Eu preciso desse cara, velho Nossa senhora Que tiro eu errei, velho É, não vale a pena ficar por aqui Porque se eu dropar de novo O cara vai me dar tiro, velho Esse cara aqui Aí dropou Dropou Nossa, eu tô tomando muito tiro também De lá de trás, velho Todo mundo resolveu atirar em mim, né Mas beleza Ele tá buzinando Ai Nossa Vai, 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 vai Nossa, eu tô errando muito tiro, velho Como assim? Como assim? Nossa senhora, velho Não bate, mano O cara tá sem cabeça Tá sem corpo Tá sem tudo, velho Como assim, mano Ai, ai Nossa, velho Precisamos nos rilar Velho, esse cara Ele tá ali dentro do coisinha Era pra esse cara já ter morrido, mano Joga uma grenade aqui E ver se a gente consegue matar ele, mano Erramos Mas beleza Vamos ver se a gente consegue pegar ele por aqui Acho que eu escutei uns passinhos, hein, velho Acho que eu escutei uns passinhos Não sei se foi daqui de trás O cara não toma, velho Será que foi daqui, mano? Ai, foi daqui Foi daqui Beleza Salve meu parceiro sargento Miranda Foi mal, mano E agora eu tô muito ferrado, né, velho Meu carro tá ruim Ferrou muito, velho Tenho que dar um jeito de pegar um carro E vazar daqui, mano Meu carro que eu peguei ali tá muito ruim Deixa eu ver se eu consigo acertar uns tiros nesse cara Opa, tomou dois Tomou helmet Cadê ele, mano? Tomou mais uma Ai, vai morrer Vai morrer Beleza, conseguimos matar ele Ai, tem alguém tirando de mim E a gente precisa de um carro pra poder ir pra safe, velho Os caras devem tá por aí Ai Tomou helmet Granadinha Mas vai correr Ah, não, velho Rapaz, essa granada foi no carro Como é que esse carro não explodiu, velho? Mas, beleza Conseguimos spotar ele O cara por aqui E eu vou ter que pegar o carro do amigão aqui, velho Ó, tem um carro da polícia aqui, mano Não tinha nem visto Vamos pegar esse carro da polícia aqui Tá ferrado, mano Mas a gente tem que sair aqui Temos que ir pra safe, velho Opa Ah, ele já matou o cara Beleza, só sobrou eu e o menor do crime agora Não tô acertando nada, velho Mano, meu ping tá oscilando demais, velho Eu tô sentindo muita dificuldade Tomou helmet Tomou uma Ai, que demora pra jogar uma granada Cês viram isso, velho Eu tô muito lagado, velho Vai, vai Volta a cara Correu Nossa, velho Vamos tentar quebrar o carro dele, mano Aí tá Tá na merda o carro dele Eu não consigo acertar no carro dele, mano Beleza Consegui me explodir o carro dele Caramba Como é que ele já tá ali, velho Caramba, velho Tamo num spot muito ruim, guys Que Que Eu tô tomando o tiro dele Sem ele botar a cara, mano Será que é lag, velho Nossa, velho Sou eu ou sou ele que tá lagado, guys? Ai, pô Ai, pô Ferrou, velho Ferrou muito, mano Olha isso Que? A Molotov nem apareceu pra mim, mano Não tô entendendo o que ele tá falando Eu acho que é ele que tá lagado, mano Não dá pra entender, velho Nexus Eu escutei ele falando o Nexus Vamos tentar Ir pra cima dele Olha isso Eu tô tomando o tiro sem Sem ele aparecer, mano Eu não tô muito lagado, velho Mano, ele deixou eu ganhar, velho Ele deixou eu ganhar Muito obrigado, menor do crime, mano Valeu Mas, velho Eu não sei se era eu Ou se era você Que tava muito lagado, mano Mas muito obrigado aí, velho Pelo menos completou aí O vídeo de hoje, né, velho Então é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o like Se inscreve no canal aí Para não perder nenhum vídeo E é nóis, mano Muito obrigado a todos Valeu, falou E fui